E por que a gente tá rimando neste momento? Porque a gente vai colocar no telão, porque esse cara é campeão, ele é gente boa de montão. Ele tá me ouvindo junto com a Gabizinha, nossa produtora do Mix Diário, que foi lá entrevistar o Guimezão. Eu sou muito ruim com isso. Gabi, boa tarde! Tá ruim. E aí, pessoal? E aí, Cacu? Da hora, irmão? E aí, Guimez! E aí, Foto Mix? Legal! Forte abraço, inscreva-se, Guimezão. Estamos aqui hoje nos bastidores aí do novo videoclipe. Viva a vida! Viva a vida daquele disco Sou Filho da Rua, que eu já vi um conversado contigo, meu parceiro Caco. Logo mais, tá sendo lançado aí com várias participações, hein? Tá muito bom esse clipe, gente. Vai ser uma festa meio diferente. Que honra, hein, Gabi? Não pode contar nada ainda. É honra da Gabi estar aí vendo os bastidores, né? Já tá sabendo de tudo. E a gente só na cidade. Mano, curti na festa, curti na festa. Pedi até pro Betinho, o Betinho que trabalha aqui com a gente, pra ele aumentar um pouquinho o áudio do Guimezão da Gabi pra gente ouvir melhor, por favor. É, Gabi, uma pergunta pra você, porque você tá aí meio que representando todos os fãs do Guimezão e aí representando a gente também. Eu tô. Qual é a sua visão, o seu olhar do clipe dele? Como é que você tá enxergando tudo isso? O que a gente pode esperar? Uma visão sua de fã mesmo, assim, sabe? É uma... vai ser uma festa muito legal, gente. Eu tô, tipo, querendo participar. Eu tô quase entrando nas gravações, assim, pra participar da festa. Tá muito divertido. Vai ser uma festa toda cheia de uns efeitos, assim, que eu não posso contar muito ainda, nem o Guimezão, né? É isso aí. Vai ser o Betinho, mas tá muito legal. Legal. Muita curtição. Muita animação, mas tá muito bom. Ô, Guimez, é, dá pra perguntar, Guimez, o primeiro clipe dessa nova fase tua, né, desse novo trabalho, foi o Rouba a Minha Brisa, que é um clipe genial na floresta, cheio de mulherada, festa, uns carrão nervoso ali e tudo mais. E agora, pro novo trabalho, você pode contar um pouquinho, dar uma pista do que a gente vai ver? Então, Caco, um pouquinho aí, como você é meu parceiro, então, exclusivamente, um pouquinho aí, esse lance de uma festa, uma parada dentro de uma casa e é um clipe feito em primeira pessoa. Então, vai ser uma parada que eu nunca fiz até hoje. O trabalho do Miss Guimez não teve até hoje um clipe em primeira pessoa. Então, vai ser muito bacana. Uma ideia nova. Admirei muito a ideia do diretor, que é o Kaja. Então, a gente tá esperando aí um grande trabalho. Com certeza, se Deus quiser, com certeza vai fazer um grande sucesso aí. Que demais. Ô Guimez, e quando que estreia esse clipe pra gente assistir? Esse clipe dia 22. Dia 22 agora, nesse mês mesmo. Ah, de julho. De julho já. A gente já vai estar lançando. Ah, tá quase aí, então. Isso, já tá gravando hoje e a lança daqui uma semaninha. Que legal. Antes do clipe, a gente vai conferir o Making Of também. É isso aí. O Making Love? Não, o Making Of, né? Making Of, por enquanto, melhor, né? Ô Guimez, sabe que a gente tá com o programa, a gente treinou o vírgula.mix na segunda-feira, que tá muito legal. A galera te adora. Inclusive, ó, a gente tá ao vivo. A gente nunca foi... Olha, a gente tá quebrando várias barreiras aqui, tá Guimez? É a primeira vez que um projeto de vídeo como esse, assim, é transmitido ao vivo pela TV, nos lives da internet, Facebook, YouTube, Periscope, tudo simultaneamente. Queria abrir perguntas pra galera pelo Twitter. Manda com a hashtag vírgula.mix pro Guimez, que eu falo pra ele agora. Gente, essa é a oportunidade, hein, pra fazer aquela pergunta pro Guimez. Ó, a galera tá mandando um monte de coisa aqui. A Nicole Style já mandou Guimez aqui, mas mandem perguntas também, que é mó bacana. E Guimez, quando é que você vai aparecer aqui? Tamo junto, logo mais. Quando vocês falarem, pode ter certeza que eu vou aceitar o convite aí. Como eu sempre aceitei, com uma felicidade. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.